A CIDADE NO BRASIL Boa tarde pessoal. Cá estamos nós outra vez. Já devem tentar que a qualidade da câmera é diferente. Na imagem, aliás. A qualidade da imagem é diferente. É verdade. Cá estamos nós outra vez. É verdade. Acá agora é um bom ano. 1 de Janeiro de 2016 É a verdade Bom ano pessoal Estirar aqui embaixo da frente 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 Let's go Este é o pedalado experimental para a minha nova gopro Espero que vocês vão gostar Espero que seja sem cortes Não tem que andar a recrutar um vídeo Eu quero que isso aconteça Ando lá então, estamos portando Vamos lá 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 para o cara Espero que não tenha batido Precisa bater na lente Vamos lá 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 21 de fevereiro 1839 1939 2040 Vamos lá. 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 Nocadinho. Este cantinho só de ser com listoria. Rapidinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. New Year's Day. Dia de Novo. January 1, 2016. Vamos lá. 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 Vamos lá.